Olá pessoal, hoje eu trago aqui para mostrar para vocês uma planta que o nome é Dorstenia foetida. Essa plantinha eu comprei a semente dela junto com as sementes dos cactos, que eu já até coloquei vídeo no canal mostrando quando eu recebi as sementes e mostrando quando eu semeei e quando germinaram as sementes dos cactos. E aí eu sempre falava, essa plantinha aqui depois eu falo para vocês dela. E aí hoje eu vim para falar justamente dela. Então, as sementes da Dorstenia eu semeei no dia 8 de junho. Hoje está com mais ou menos 3 meses e 15, 20 dias. Uma coisa que eu quero falar para vocês é, eram 5 sementes, eu comprei 5 sementes, plantei as 5 sementes e germinaram somente 4, que são essas 4 aqui. Elas estão com tamanhos diferentes, porque logicamente cada planta se desenvolve de uma forma, né? Algumas se desenvolvem um pouquinho mais que a outra. ela existe a Dorstenia carnosa, crispa, foétida, que é essa daqui, e a foétida Brevicauli. No caso dessa minha aqui, eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Eu comprei ela justamente porque ela é considerada uma planta muito rara. É uma planta do oeste da África, eu acho. E segundo o que dizia no site lá do Cid's Cactus que eu comprei as sementes, é que ela tem um crescimento muito lento. Eu não achei que tem um crescimento muito lento. É uma planta de meia sombra e o que mais? Ela, a temperatura ideal para ela é no mínimo 18 graus e ela vai até 60 graus e ela sobrevive. E uma planta para ser cultivada na meia sombra. O que mais? Diz que a a cultivação dela é média, não é difícil, não é muito fácil. E que as dimensões dela quando adulta são média. Ela lembra um pouquinho o caule da adênio obeso. E eu gosto justamente disso, dessas plantas que tem um caule bem gordinho, monstruosinho, que você possa modelar e etc. Eu vou mostrar aqui um, essa daqui para vocês. E aí eu quero falar um pouquinho mais. Mas antes eu vou deixar aqui duas ou três imagens dessa planta aqui, adulta com flores, que eu procurei na internet. Eu vou colocar aqui para vocês verem, dá uma olhadinha. Então, vocês viram aí as fotos que eu coloquei, para ter mais ou menos uma ideia de como seria ela quando adulta. e o que aconteceu com a minha planta? Uma delas, que foi a que se desenvolveu mais, soltou essa florzinha. É uma planta com três meses e soltou essa florzinha. Que, na verdade, eu ainda não tenho certeza se isso daqui é a flor dela, da dostenia. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo? É uma estrelinha. Se ela é realmente a flor da dostenia ou se é uma estrutura da planta. Eu ainda não tenho certeza. Isso futuramente eu falarei para vocês porque eu ainda estou estudando a respeito dela. Mas, se for uma flor, eu digo para vocês que essa é uma planta muito precoce, porque já fez a florzinha, né? Nesse tamanho aqui. Então, para quem coleciona suculentas, essa é uma opção muito bacana, porque é uma planta rara. Mas, pelo que eu vi, a facilidade de germinação da semente é muito boa, muito fácil. Tem uma taxa de germinação muito alta, né? E o crescimento é rápido, não é lento, médio, como dizia lá no site. Por enquanto, ela está assim. Aí, futuramente, eu vou mostrar para vocês quando eu mudar ela de vaso, porque, por enquanto, a ideia é que eu tenha de deixar ela nesse vaso aqui até o próximo ano. E, próximo ano, quando eu mudar ela de vaso, ou se eu mudar de ideia e mudar ela de vaso antes, eu quero mostrar para vocês, para a gente ver juntos, porque eu também ainda não vi pessoalmente, a raiz dela, para saber como é que é, para saber se a gente consegue modelar ela como modela a raiz e o caule da adênio abenço, né? E, outra coisa, se vocês prestaram atenção nas fotos que eu coloquei, da pesquisa que eu fiz, ela fica com um caule bem lenhoso também, que nem a adênio. E a folha dela é bem bonitinha. E tem uma textura bem estranha. É assim, meio que áspera, bem dura, esbranquiçada. E a única florzinha que eu consigo mostrar para vocês é essa dali, ó. Mas ela tem outras aqui, só que eu não consigo mostrar porque é muito pequenininha. Mas ali no meio dessas folhinhas tem outras florzinhas. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa espécie. As minhas são pequenininhas ainda. Mas, como eu deixo vocês sempre acompanhando tudo aquilo que eu estou fazendo, eu queria mostrar elas agora para vocês que já estão num tamanhozinho legal. Para, quanto mais para frente a gente for, mais eu vou mostrando e mais eu vou falando sobre elas, que eu também estou estudando a respeito dessa espécie aqui. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau!